Desaparecidos. Jogadores do Warriors não foram para Orlando e ninguém sabe onde estão. Cultura. Livro com os títulos do Clippers não foi recorde de vendas porque não existe. Esportes. Carmelo Anthony faz Game Winner e mesmo assim erra. Denúncia. Lebron sofre contato com o jogador em quadro e a arbitragem não marca falta. Ciência. Chris Paul tem filho com o Paul George e o nome do filho será Chris Paul George. Essas notícias são apenas para dar início ao Shua News. Boa noite. Meu nome é Tiki Tito Bruno e seja bem-vindo ao Shua News. O único programa da história do YouTube onde não há nenhum tipo de merchan. Onde nós não vamos falar desse tênis maravilhoso chamado DM6 que é lindo, sensacional, lindo demais e que te dá uma ecursão sensacional dentro de quadra. Sim, o canal Shua conseguiu imagens exclusivas de Orlando e nós vamos mostrar para vocês. Mas antes, vamos para a previsão do tempo. Em Orlando, o tempo está nublado para Memphis, que não ganha nenhum jogo e não quer se classificar para os playoffs. Na Califórnia, terra onde nasceu o Damien Lillard, esse cara maravilhoso que fez esse DM6 que você vai gostar demais porque você vai conseguir fazer crossover, você vai conseguir fazer bola de 3, você vai conseguir fazer aquele step back lindo e vai jogar muito. O tempo está tão maravilhoso que se você gosta de calor vai fazer sol e se você gosta de frio vai nevar. Agora nós vamos com o nosso correspondente Guilherme Giovanni, direto de Orlando. É com você, Guilherme Giovanni. Tivemos um pequeno problema com o nosso correspondente, mas fiquem tranquilos que daqui a pouco nós vamos conseguir o sinal. Vamos então para a receita do dia. Você me escuta, Gabriela? Minha vida, eu quero consertar essa pão. Olá, Bruno! Hoje eu e Damien vamos cozinhar para vocês o jogador da semana. Os ingredientes estão aqui à minha frente. Está aqui na descrição do vídeo, já bonitinho para você copiar e poder fazer comigo. Ele é super fácil, é só adicionar aqui nessa panela e a gente mistura e põe no forno. Ok? Beleza? Beleza? Então vamos lá! Vamos começar com 150 gramas de trabalho de perna no poste baixo. Mais 200 gramas de bom handling. 100 gramas de arremesso de 3 pontos. Os caras curtem. Mais 200 gramas de quero ser o quê? Clutch, porém nem sempre. 100 gramas de arremesso de meia distância. Esse pode exagerar, meio quilo de um contra um. Para juntar todos esses ingredientes, 2 litros de interesses pessoais, sem se preocupar com os pré-office da NBA. Dá uma hostia. Se quiser finalizar, é a gosto. Nesse caso não precisa. Um pouquinho de defesa. Não vou nem colocar que ele nem precisa. Misturado. Está bonito. Vou colocar no forno. Só tem um pronto aqui. Vou mostrar para vocês quem é. Vem comigo. Vem comigo. Vem comigo. Vem comigo. Vem comigo. E o jogador da semana é quem? Carmelo Anthony. Nenhum título da NBA, mas muitos pontos na carreira. Dependendo do que você cozinhar junto com o caramelo, você pode ganhar 3 medalhas de ouro olímpica. Mas vai depender da qualidade da combinação. Nesse caso, um Kobe Bryant ou um Lebron James. Beleza? Vamos experimentar? Manu. Tem mais um agora. Esse é o carmelo. É o carmelo. Carmelo. É o carmelo. É o carmelo, papai. É o carmelo. Isso aí, filha. Hum... Que essa receita tem cheirinho de hate e gostinho de falta de interpretação de texto. Com você, Bruno. Denúncia. Eu tenho uma denúncia do dono desse DM6, desse tênis maravilhoso aqui, sensacional, que é o Damian Lillard. Ele meteu a bola aqui, ó, na cara do Paul George, metendo o Game Winner, depois escolhendo pra câmera fazendo carinho. É só porque tem o DM6 maravilhoso, Damian Lillard. Aí é sacanagem, viu? Eu quero uma denúncia em cima do Damian Lillard. Agora vamos falar de horóscopo com quem? Com quem manja muito de horóscopo. É com você, Carolina. Sim, os astros são comigo. A pessoa desse canal que mais entende de signos, com certeza, sem dúvida alguma. Pode perceber. Então vamos lá? Vamos ver o que o DM6 tem para a gente. Tem para Damian Lillard. Tem para o mundo. Tem para todos nós. Vamos seguir? Então, pegando a primeira predição aqui de dentro. Porque, olha só, temos uma predição. Então vamos começar com a predição para... Olá, dólar! A NBA segue em seu signo e troca ótimas vibes com Portland. Vibes com Portland. Anunciando um dia de grandes promessas para você. A chance de alcançar um objetivo importante, mas que não deve ser o título da NBA. Pois Carmelo Retrógrado, Carmelo Retrógrado, Carmelo Retrógrado, está no seu time. Hoje também pode se deparar com oportunidades de Game Winner. Memes podem surgir. Suas postagens podem fazer sucesso. Afinal de contas, você é um jogador bem sucedido da NBA. Me surpreenderia se elas não fizessem. Afinal de contas, você tem muitos seguidores, né? Vamos dizer, na Casa dos Milhões. Então, só me faltava que as suas postagens não fizessem sucesso, já que você é essa pessoa. Mas vamos seguir. E você pode receber convites de gente diferente para começar novas amizades. Fique atento ao Russell Westbrook. Ele pode querer meter crossovers em você. Porque afinal de contas, frustração dos outros, às vezes, se traduz em jogadas agressivas. Ou jogadas para tentar diminuir o outro jogador. Afinal de contas, quando você é infeliz no seu próprio título e no seu próprio... Título? Título? Hum... Talvez não tantos. Mas vamos seguir, porque o vídeo não é sobre o Russell Westbrook. Então, seguimos. Os astros indicam que devem se abrir para outros interesses. E pode se dar bem ao seguir suas intuições. Continue com sua música. Não chegue atrasado. Chegue sempre no Day in Time. No romance, é hora de dar mais atenção à pessoa amada e dividir com o par os seus anseios. Melhore a sintonia 2. Ligue diariamente para a sua mina. E lembre-se que grandes poderes requerem grandes responsabilidades. Teme seu basquete, que o título virá. É com você, Bruno. Mas como é que eu consegui tirar aquilo ali organizadinho? Não tem nada. É... Antes de irmos para o nosso correspondente, Vamos agora para uma homenagem do Dia dos Pais. Chegou o grande momento. Temos imagens exclusivas do Complexo da Disney em Orlando Com o nosso correspondente, Guilherme Giovanni. É com você, Giovanni. É Giovannone, Bruno. Não, e eu não estou em Orlando. O brasileiro está proibido de entrar nos Estados Unidos. Volta para você. Obrigado a todos. Deixe seu like. Deixe nos comentários o link do DM6 Que nós vamos curtir todos os comentários com o link. E fique agora com imagens de Orlando. Tchau, tchau. Tchau.